Fala pessoal, Ricardo falando, uma aí ações que estão no meu radar aí, eu gostaria de compartilhar com vocês o pregão do dia 8 do 6, segunda-feira, não é recomendação de nada, para quem curtir o material, dá um like aí no vídeo, compartilhe com os colegas aí, e para quem tiver uma visão gráfica mais ou menos parecida com a minha, simples, eu não uso nada, eu só uso as médias e volume e os padrões aí mais conhecidos aí da análise técnica, então a visão bem simples, se você compartilha da mesma ideia comigo aí, me segue nas redes sociais, que eu gosto bastante dessa simplicidade nas análises. Então vamos lá, eu estou já em um trade de BRDT, a BRDT eu peguei ela pelo diário, eu entrei nesse rompimento desse topo aqui, aí eu tinha uma parcial lá na região dos 25,05, eu queimei um pouco antes, o mercado na sexta-feira resolveu não andar, meu stop está aqui na região dos 21,17, então já fiz a parcial, está dentro, o mercado segue com uma tendência de alta, tem a 200 vindo aqui, ele pode testar. Eu estou com a pomo, né, eu estou na pomo, então meu stop está aqui abaixo desse fundo e eu tenho uma parcial aqui nessa região mais ou menos desse topo aqui que o mercado também, né, abriu em gap e não segurou a alta, mas segue em tendência de alta o papel, no máximo eu vou ajustar meu stop para cá, dependendo como abrir na segunda-feira esse pregão. Eu estou de olho em Klabin, porque a Klabin, no mensal, ela ficou muito bonita, né, ó, ela teve toda essa queda, então ela armou o 9,3, aí virou a média para cima, aqui rompeu a máxima e deu uma pancada enorme, né, e no semanal está deixando uma correção de livro. Eu só não entrei nela ainda porque ela não está bonita no diário, né, está vendo? Se ela perder esse fundinho aqui eu acho que complica na Klabin, mas está de olho, deve ver se ela romper com um pouco mais de volume isso daqui, ela de repente dá um tradezinho aí, ó, pelo menos com uma parcial de 16%, se vier até aqui está bom para caramba. A Ciel, a Ciel para mim ela deu um 9,1 aqui, que eu não gosto muito, mas um volume, né, acima da média, o voluminho entrou aqui um pouco acima da média e bem distante da 21%, eu não gosto muito de ser 9,1 não, mas eu fico esperto pelo volume que entrou no papel. Então se o papel me der alguma entrada no diário aí que faça jus aí a algum trade aí que vale a pena o risco e retorno, eu pego, né, ó, no mensal, deixou um TSI aí no candle de maio, está vendo? Então é uma região de suporte antigo, está até traçado uma linha, né, ó. Então de repente pegar um repique no papel aí não é tão, não é tão difícil, está no meu radar. Se ela me der uma chance aí de livro até nos 60 minutos ou alguma coisa, eu pego ela, deixo ela aí. A Rapt, tem um pivô de alta no semanal de livro, ó, semanal, caiu num vaziozão gráfico aqui que ela pode andar, só que já foi o trade de pivô de alta aqui, né, quem pegou pegou, quem não pegou, ó, 13%. Pegar nesse rompimento para andar aqui eu acho que está muito esticado, na minha opinião. Então vou ficar de olho no papel, ó, tem a 200 aqui, se ela der uma chance de entrar eu pego ela também. R-log, ó, rompeu essa região e pode olhar que tem um pivô de alta aqui no semanal, ó lá, rompeu, está acima do pivô, fechou praticamente na máxima da semana, né, o papel com volume bom. Outro papel para ficar bem de olho aí para essa semana. A Fleury, eu tenho a Fleury na carteira, ó, ela fez um rompimento de pivô, né, um pivô com em cima da retração, puta do embolo de média aqui. Eu fico bem de olho na Fleury. Eu tenho ela na minha carteira de fundamentalista, mas para fazer um tradezão nela, ó, rompimento de topo aí, está bem bonito o papel, está bem desenhado, para mim pelo menos, né, na minha visão. Aí eu tenho alguns aqui, que está na minha lista. Então, papel um pivô de alta não tão bonito. Rompeu, fez um pullback, acionou uma entrada aqui, eu não peguei por causa dessa 200. Então, vou deixar de olho, se ela afirmar acima dessa 200, me interessaria. BR-mols, BR-mols no semanal ameaçando um fundo duplo. Então, fundinho 1, fundo 2, um nível de resistência aqui bem acima da 200. Então, é um papel que muito me interessa se entrar um volume e se deixar acima da 200. COGN, ó, a COGN deu um trade aqui, ó, de pivô ou fundo duplo, né. Tinha armado 9.1 nesse candle aqui, não é um 0.1 que eu gosto, mas o que me chama atenção na COGN é esse volume monstruoso nela. Então, se o papel der chance com stop justo, né. Aqui ela até deu uma entrada, né, tá vendo, ó, um 9.3 meia boca aqui, mas deu entrada. Eu não gosto, porque está muito longe das médias. Então, para mim, eu só deixei marcado aqui, mas eu não gosto desse tipo de trade, não. A Tecnisa teve agrupamento. A Tecnisa teve agrupamento, entra um volume no papel, geralmente quando tem agrupamento, assim, a minha plataforma, além de demorar para atualizar, fica meio, geralmente o papel volta, o que me chamou a atenção que alguém deve ter ajustado alguma posição aí e puxou o papel para cima. Então, eu vou deixar lá no radar. Se, por um acaso, em algum prazo menor aí, depois que a minha plataforma resolver ajustar e ficar de uma forma correta, de repente, dá algum trendzinho. O que só me chama atenção na Tecnisa é só o fato de ter entrado um volume monstruoso na semana nela, mas pode ser só ajuste de posição também, não dá porra nenhuma. Gafisa. Gafisa rompeu uma barreira aqui, né, tinha duas vezes já que ela vem testar aqui. Ela veio no diário, né, chegou a abrir um dia com um guerra passo aqui, monstro, mas não seguiu e conseguiu romper. Gafisa, eu vou esperar com que ela faça um pullback nessa região e eu cato ela para ver se ela dá outra pernada. Azul. Azul foi embora também, rompeu essa região. No semanal deve ter alguma coisa que eu estava de olho nela. Puta, um volumaço monstruoso e para mim ela armou um 9.1 aqui, que eu não gosto muito também, mas uma vez eu repito isso, porque se a gente puxar essa entrada desse 9.1, tá vendo, já foi um nível de resistência aí há poucas semanas atrás. Então, tem pouco espaço, né, até essa média, mas volumaço na Azul, né, não dá para a gente desconsiderar esse aspecto, não. Beg, papel monstro, testando a cabeça de um valor. Chegou aqui, para mim, se a Beg romper, ela tem condições de testar lá o R$55,00. A Beg, sem contar que a Beg é uma puta da minha empresa, né, então deixa a Beg aí. E a Beg no mensal deve ter ativado alguma coisa. Falei? R$9.3,00 no mensal, ó. Só que o stop, né, negócio ridículo, né, entrar no R$9.3,00 a R$41,00. Mas, se topar R$24,00, é, se doer o borso. Banrisul, a Banrisul, no semanal, está deixando um fundo duplo. O papel tem um espacinho para andar até as médias aqui, né, testar esse, esse embolo de média. Estou com ela no radar. O volume deu uma melhorada, né, na semana passada o volume bem fraco. O papel está em umas mínimas aí. Uma região de, se a gente colocar essa região que ela vem trabalhando aí dos, mais ou menos dos 12, está vendo? Puto numa, numa região de briga, né, aqui, aqui, papelzinho que os seus bancos puxaram de volta e a Banrisul não puxou. IRB, volume 9.1, fundo duplo, tem total condições de testar esses R$13,00 e dar uma puxadona lá para cima. Deixa, deixa no radar. Mills, mico, gostoso pegar uns miquinhos. Para mim, a entrada desse mico foi aqui, eu não vi, eu não sei por que eu não vi, meu, esse TSI aqui em cima dessa retração e eu não peguei esse, não sei por que que não ficou no meu radar. Tinha lá na puta de um trade aqui, ó, quanto que ficou aqui. Olha lá, é 30%. Então, para mim, se ela romper aqui, ó, fora o volume que entrou no papel aqui, né, então, isso aqui eu acho que vale ficar de olho. Aqui o papel tem um espaçozinho para vir até aqui e se passar tem um espaçozinho para testar lá em cima. Eu fiz um trade ano passado nela, né, peguei essa bandeira aqui, ó, fui trazendo, deixei meu stop aqui. Então, se eu não me engano, eu saí por aqui, nem lembro, mas enfim, peguei um trade nela já também, uma vez passado, tá aí de novo na, brigando na mesma região. Se esse papelzinho é bom, geralmente quando anda, vai embora. Pivôzinho de alta de livro e no mensal um 9.3 ativado, também com stop gigante. Se der uma entrada nos prazos menores, eu vou ficar de olho. Alpa, ameaçando um pivô de alta, então, ganhou as médias aqui, né, virou mais uma vez a média de 9 para cima. Então, gostei do desenho, de repente as lojas reabrindo e tal, o papelzinho que pode pode dar um game para a semana. Tende, ó, Tende foi embora, rompeu. Pivô de alta ou fundo duplo, né, não sei se pode falar que é, pra mim são dois fundos aqui. Volumaço entrou no papel, volumaço. Essa região, se a gente puxar essa região pra cá aqui, então, ela passou essa região pra cima, um pullback nessa região, me interessa bastante, sem contar que o mensal do papel tá de livro também, né, ó. Então, ficam aí esses papeizinhos, esses papéis de todas as minhas análises, mostrar qual que é o esquema que eu faço aqui, ó, eu tenho, ó, pra quase todos os papéis da bolsa aqui, que eu faço minha análise semanal deles, e dessa análise semanal, eu faço um filtro pra mim, não faço, tô compartilhando com vocês o filtro que eu faço pra mim. Então, eu coloco numa ordem aqui de importância. Primeiro são os papéis que eu tenho na minha carteira. Aqui já vem os papéis que eu, por algum motivo aí, viés, qualquer que seja o motivo, eu já deixo eles nessa, nessa lista de prioridade. e desses papéis aqui, se algum ficar melhor, eu passo pra cá, tiro daqui, passo pra cá. Então, eu vou remanejando aqui. Aqui é a minha watchlist aqui de trabalho pra semana. Eu compartilho semanalmente, de forma gratuita, a análise de todos esses papéis. É uma planilhinha, deixa eu abrir aqui, planilhinha, tá aqui, tá vendo? Todos os ativos, a data que ela entra na minha planilha, o prazo gráfico, se tá ativado ou se não tá ativado, os setups. Aí os setups, a gente tem 9.1, 9.1, aí eu coloco alguma observação, 9.2, que são setups que eu gosto de operar. Fundo duplo, PC, Pivô, ITSI, o que tiver, a gente vai incluindo e eu compartilho de forma gratuita. Basta me seguir nas redes sociais e me passar seu e-mail que aos sábados, assim que eu finalizo meus estudos, eu mando essa planilha de forma totalmente gratuita com o intuito de te ajudar aí nas decisões de swing trade, que é muito bom, é swing trade, dá uma rentabilidade muito boa operando isso aqui com payoff. Beleza? Mais uma aí, ações no radar aí pra segunda-feira. E aí ações no radar. E aí ações no radar. E aí ações no radar.